A clama chegou pra mim, agora tô cheio de din Elas querem jogar pra mim, eu já sabia o fim Progresso pros aliar, só deste lar Corão, whisky e portar, os moleque e taxar Só a fumaça pro ar, só o grau cortar Os dois braços fechar, sabe que nóis é treinar Destino tava traçar, eu já sabia o resultado Só os ritmos bolar, já tava tudo a notar Acredite no que você acredita, persista e não desista Seu sonho, sua conquista, objetivo de vida Em suas mãos, seu sonho, sua convicção Papo de irmão, pega a visão Pega a visão A clama chegou pra mim, agora tô cheio de din Elas querem jogar pra mim, eu já sabia o fim Progresso pros aliar, só deste lar Corão, whisky e portar, os moleque e taxar Só a fumaça pro ar, só o grau cortar Os dois braços fechar, sabe que nóis é treinar Destino tava traçar, eu já sabia o resultado Só os ritmos bolar, já tava tudo a notar Contando meus passos, contando meus facos De nota, todas elas agora me nota Ou nota, nota, de Porsche ou macerate O alvo é a buscate, ela brota na nave E elas brotam na base A clama chegou pra mim, agora tô cheio de din Elas querem jogar pra mim, eu já sabia o fim Progresso pros aliar, só deste lar Corão, whisky e portar, os moleque e taxar